Música O Eron trabalhou durante 16 anos em um supermercado de Cuiabá. Após sair da empresa, decidiu investir no seu próprio negócio. Começou revendendo embalagens e com o tempo passou a fabricá-las. Nasceu em 2015, conversando com um gerente comercial. Ele me falou, por que você não fabrica alguma coisa? Porque tecnicamente, às vezes você como distribuidor, você não tem um preço para chegar em alguns clientes que você queira. Digamos o seguinte, geralmente está mudando as tendências, o mundo globalizado, aquela coisa toda. E as pessoas querem comprar com preço competitivo. Hoje tem a internet, você quer fazer alguma pesquisa de mercado, você vai na internet, você tem todas essas informações em mãos. E foi onde surgiu a ideia de começarmos a fabricar a bobina estrela. Em 2016, nasce a Home Mais, em 19 de abril de 2016. Para levar o seu sonho adiante, precisou se preparar muito. Estudou, aprendeu um pouquinho como funcionava cada setor da empresa. E o seu negócio foi crescendo. Hoje tem ao seu lado colaboradores que o acompanham desde a fundação da fábrica. E acredita que oferecer boas condições aos funcionários traz como resultado bons clientes. Formar uma família, tanto é que nós trabalhamos de segunda a sábado. Nós paramos a fábrica sábado, meio-dia, justamente para o funcionário ter essa qualidade de vida. Vai curtir sua família, vai curtir os seus filhos. Na segunda-feira você esteja de volta, cheio de energia para começar mais uma etapa. O produto mais fabricado pela empresa hoje é a bobina estrela. É dessa bobina que sai em um saquinho de supermercado. A produção é feita toda aqui em Piabá. Mas os produtos viajam longe, porque a empresa possui muitos clientes em outros estados. Como Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Tocantins. Foi uma propaganda natural. Uma propaganda natural, de boca em boca. Foi chegando, o produto foi acontecendo e o cliente foi chegando em outros estados. E eles foram procurando, tem uma indústria assim, como é que funciona. Como você tem de ideia, nós mandamos a amostra, né? Mandamos a amostra por correio e eles gostaram do produto. Falou, olha, eu quero comprar. E aí se formavam as parcerias, começamos a formar as parcerias. A empresa de embalagens, que começou na garagem de casa, foi transformada em uma fábrica, com clientes em todo o país. Mas esse sucesso não veio do dia para a noite. É fruto de muito trabalho e respeito aos clientes e colaboradores. Nossos colaboradores que são a ferramenta para o nosso negócio dar sucesso. Se eles estiverem motivados, se eles estiverem tecnicamente junto com a empresa, como eles estão, a gente tem essa visão que eles estão junto conosco, é onde que ocorre o nosso sucesso. Música 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 Música